Usando máscaras e os cuidados de higiene pessoais e dos equipamentos, a equipe de reportagem do Pau esteve visitando a fazenda do Senhor Jesus Amar a Vida, comunidade terapêutica no tratamento natural contra o uso abusivo do álcool e de outras drogas. Segundo a direção, o processo de desintoxicação é natural, com trabalhos de formação de caráter e um reencontro com a palavra de Deus. Tudo isso por meio de metodologia relacionada à sobriedade, através do trabalho, oração e orientação. Conta com o estudo dos 12 passos, a A, tradição, recaída, prevenção, abordagem e combate ao tabagismo sem medicamentos. O programa tem os melhores resultados, resgatando a dignidade dos residentes e da família Amar a Vida. Os recuperandos atestam o apoio recebido e sua força de vontade de se reintegrarem à sociedade sóbrios. Qual é o seu nome? Luiz Antônio. Luiz, você também é um recuperando aqui, o interno, né? Só. Um dos outros que eu tenho mais é de agradecer, né? Que os outros já estão esperando. Já tem alguns meses aqui, já. É, já tem sete meses que eu estou aqui. Porque eu tenho... O programa aqui é nove meses. É nove meses. O que eu tenho mais é que agradecer a minha família, né? Tudo satisfeito, né? Que bom. Já passou já, que a recuperação que a gente já tem, tá tendo, né? Mas Deus ajuda que sempre vai continuar do jeito que tá. Muito obrigado, viu? Tudo bom, né? Seu nome? Tudo bem, Mauro Júnior. Tudo bem, Mauro? Tudo jóia. Bom, Mauro, naturalmente a gente tá fazendo essa entrevista com a sua autorização, né? E você tá aqui há quanto tempo? Eu tô há pouco tempo. Em torno de quinze dias. Quinze dias. Quinze dias. Então tá quinze dias limpo, né? Não vou perguntar qual é o seu problema, porque o que interessa é que vai ser daqui pra frente, né, Paulo? Com certeza. E a sua família tá feliz? Você tá feliz? Sim, tô feliz sim. Minha família também tá muito feliz. Agradece muito. Eu tenho que agradecer, né? A clínica, entendeu? E apoio, entendeu? O projeto. Apoio o projeto. E eu também apoio, entendeu? E é isso aí, entendeu? Aqui é uma bênção, entendeu? E nós estamos aí seguindo em frente aí com a graça de Deus. E agradecer o projeto. Deus te abençoe e sucesso. Amém, obrigado. Bom, você já tá mais tempo aqui, né? Já tá pertinho de sair. Seu nome? Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Paulo, o que representou aí esses meses na sua vida aqui, né? E o que você, primeiramente, né? O que representou e depois você indicaria pra outras pessoas que estão lá fora, querendo também se recuperar do, infelizmente, dos vícios da droga e do álcool? Com certeza, né? Eu já vou completar aí nove meses, né, na casa. Confesso o seguinte, que aqui é um resgate de vida, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei, a gente chega derrotado, né? Pelo vício, né? Moralmente, né? Até financeiramente, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente chega derrotado. E aqui é uma busca, né? Todo dia, né? É uma busca. É sugerido um programa de seis a nove meses, né? Eu já estou aí completando meus nove meses, com a graça de Deus. Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Eu falo assim, não é fácil porque a gente é privado, às vezes, da família, né? A gente vai ter, a gente tem que acostumar. Tem as visitas no final de mês, né? E é um processo lento, né? Mas que vale a pena, vale. Porque é um resgate de vida. Hoje eu estou me sentindo muito bem, hoje. Com a graça de Deus, né? Eu estou aí fechando o meu contrato de nove meses, né? Até que uns dias eu já estou voltando para a sociedade de novo. E, com certeza, conciliar essa caminhada aqui com a minha caminhada lá fora. Obrigado, viu, Paulo? De nada. Bom, vamos conversar com o Paulo Sérgio Guimarães. Paulinho, Paulinho, você é interno aqui. O que você tem a falar sobre a Fazenda Maravida, a importância dela na sua recuperação, na recuperação dos seus colegas? A importância dela na minha vida foi demais.